Música Nosso novo laboratório tem a função de auxiliar nossos clientes em seus desenvolvimentos e projetos de inovações. Nós atuamos nas áreas de construção civil, reciclagem, plásticos, adesivos e selantes. Por termos um laboratório local, teremos uma maior facilidade e agilidade em atendimento aos nossos clientes. Música Hoje temos um centro de tecnologia, onde todos os laboratórios de diversas áreas podem interagir entre si e assim temos uma maior colaboração e troca de conhecimento entre as áreas. Música Venham conhecer nosso centro de tecnologia e aplicação. Nós do ATC estamos esperando por vocês. Música Evonik Leading beyond chemistry